Ah, pega... Pega o céu assim, gente aí Deixa o bagulho quieto, parceiro Salve, rapaziada, suave! Eu sou o Eric, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês dois, mano Bom, rapaziada, vocês viram aí nos últimos vídeos que eu comprei um microscópio, tá ligado? E eu fiz o unboxing dele pra vocês verem, mano E eu curti bastante o resultado, tá ligado? De observar as coisas bem de pertinho, mano E hoje eu quero fazer um vídeo observando várias coisas estranhas e... Acho que nojentas, tá ligado? Eu tenho algumas coisas ali como cenoura, uma esponja de lavar a louça usada Tem um algodão, tem uma salsicha Eu também tenho um mosquitinho pequeno que eu peguei de uma teia de aranha, rapaziada Dá pra mim ver como que é bem de pertinho, tá ligado? E hoje eu vou estar vendo isso junto com vocês, eu não vi ainda, tá ligado? E eu quero ver junto com vocês Pra vocês terem a minha primeira reação e vocês ficarem, tipo, surpresos igual eu vou ficar também, tá ligado? Tipo, ao ver as coisas de pertinho, mano E, velho, deve ser muito nojento pra uma salsicha, tá ligado? Se nós tivéssemos tivéssemos uma salsicha, assim, tem uma larvinha E, pra quem não sabe, o Victor tá aqui do meu lado aqui, tá ligado? Tô aqui, oi? É, mas beleza, ele não importa pro vídeo, importa no microscópio Mas é isso, rapaziada Antes de começar o vídeo, mano, eu vou pedir pra vocês deixarem um likezão pesado aí no vídeo, certo, mano? Se inscrever no canal se você não for inscrito E também me seguir no meu Instagram Ericsip, Yt, tá no primeiro link da descrição aí embaixo E segue o Victor lá também Tá na descrição, certo? Segue nós dois lá na descrição E é isso, mano O microscópio já tá aqui, tá ligado? Eu coloquei ele no suportezinho dele ou... Aqui, assim E, mano, qual que vai ser a primeira coisa que a gente vai ver, Zé? Bolacha? Bolacha Se liga só, rapaziada Essa bolacha aqui eu acho que não vai ser tão interessante de ver, mano Mas a primeira coisa que a gente vai observar vai ser ela, certo? Vamos, então, arrumar as coisas aqui E eu já volto com vocês, mano Pronto, rapaziada A gente tem aqui o suportezinho do microscópio, mano E agora vamos ver como fica a imagem da bolacha aqui, tá ligado? Eu coloquei aqui, ó Vamos ver se a gente acha alguma coisa na bolacha Tá, tem esse bagulhinho preto ali Que eu já vi O resto Acho que esse bagulho ali é um furo na bolacha, mano Ó, a textura da bolacha é estranha, velho Aqui, ó, parece um zóio, rapaziada, desse bagulho aqui, ó Tá olhando a bolacha A bolacha é sem graça ali, pra ver ver Dama? É A bolacha não tem graça Um pelo, velho, calma Tem um pelo ali, velho Aqui, ó Ah, mexi, desgrama Perdi o pelo, rapaziada Tá, rapaziada A bolacha não tem nada de interessante pra gente ver nela A bolacha Desinteressante Ó, rapaziada O que a gente pode ver por próximo Algodão, mano Eu tenho algodão aqui, tá ligado? Não sei se focou aí, mas eu tenho algodão, mano O algodão eu tô curioso pra ver, velho Porque, tipo assim, deve ser muito legal o algodão de perto Tá ligado, rapaziada? Vamos colocar aqui no algodão, então E vamos ajeitar o zoom Rapaziada, isso aqui é algodão, velho Parece um bagulho cheio de cabelo, sei lá Misturado com o V, mano Eu achei que o algodão seria mais interessante de ver Olha isso, rapaziada Não parece um monte de V, mano Em volta do algodão, velho Olha isso, rapaziada Muito estranho, mano Eu achei que seria mais legal Eu achei que seria igual a minha camiseta Vocês viram no outro vídeo a minha camiseta, mano Como que era? Era de um jeito diferente Essa daqui, eu acho que é de um material diferente Olha como fica nesse pano dessa camiseta aqui Que é diferente da outra do outro vídeo É tudo assim, embocado, mano Parece um monte de cordas, sabe? Com uns pelos juntos É mó estranho, velho Olha isso aqui Eu acho que pelo pano ser diferente do outro pano da outra camiseta Fica diferente, tá ligado? Tipo, os fiozinhos, os bagulho assim É mó bizarro ver o bagulho de perto, tá ligado, rapaziada? Tipo, a gente nem imagina como que é Se olhando assim, você nem imagina de partir como que é, tá ligado? Mas o algodão não teve nada de interessante também O algodão vai pro lixo Outra coisa que eu quero muito ver também, rapaziada É a cenoura, mano Só que a cenoura Eu tô com medo de ver Porque, sabe, já precisa de colocar um buraquinho assim, mano Que é uma larvia na cenoura, velho Vou colocar aqui pra gente ver então, né? Mano, o que é isso? Rapaziada, olha isso aqui Aqui, ó Mano, isso é um machucadinho na cenoura, velho Olha que bagulho nojento, mano Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui Essa parte da cenoura parece que tá foda Mano Tem um cabelo na cenoura, velho Cacete, velho Onde que é esse cabelo, velho? Mano, é cabelo Credo, velho Parece uma bolha, olha isso aqui Parece que é uma bolha de mão, mano Olha que nojo, velho Deixa eu ver se eu acho o cabelo O cabelo, velho É essas raizinhas da cenoura É que a cenoura tem umas raizinhas aqui, tá ligado? Parece que tem uns cabelo Mas a cenoura também não tem muita coisa interessante Achei que podia ver uma larvinha aqui, mas não dá para ver porra nenhuma Rapaziada, o próximo objeto da lista que eu quero ver, mano Uma salsicha, ó Uma salsicha, rapaziada Tá cheirosa, hein, mano Tava no congelador ali fazia mó tempo já, tá ligado? Vou quebrar ela no meio aqui, ó Para ver como que é essas partes da salsicha, rapaziada A salsicha tem uma textura estranha, por exemplo Molhada Uma gordura parece, velho Olha isso, rapaziada Fazer uma filha assim Mano A preço ali, velho Olha isso, rapaziada Deixa eu ver por fora da salsicha, mano Calma, vai ter que ser caliente do bagulho aqui que sojou Deixa eu ver por fora da salsicha A salsicha por fora lembra muito a cenoura, velho Parece a cenoura da salsicha por fora Vamos ver a bundinha enrugada Aqui que é a bundinha da salsicha enrugada Vamos ver Tem umas aguinha ali dentro, velho Será que sem estregar a salsicha no chão com alguma sujeira Fica alguma sujeira aqui na salsicha, velho, no bicho andando? Será? Vamos ver Eu vou sergar na salsicha no chão Já volto, rapaziada Sergar a salsicha no chão Mil milhão de anos depois Rapaziada, eu não sei se vocês estão vendo aí, ó A salsicha aqui Mas tem uma formiga andando aqui que eu peguei ali fora Eu não tô afundado Mas tem uma formiga andando aqui, tá ligado, mano? Rapaziada, eu peguei essa formiga aqui, mano Eu quero ver ela, mas eu não sei como é que eu vou Pra ver Ai, rapaziada Que negócio estranho, mano O sapatinho dela, querido Vitor Vem rápido, velho Caralho, cuzão Deu o quê? É a cabeça dela Mano do céu A língua dela, Vitor Acho que a luz tá cegando ela Mano Eu não imagino que o bicho é assim, né, velho Tamanho Mano, eu vou chegar Eu vou parar de judir a dela Que eu já tô ficando com dó Porque eu acho que a luz do Microscópio aqui tá machucando Na vista dela, rapaz Então eu vou parar de De maltratar dela Vou levar ela pra fora Lá com a amiga dela Parece que ela já ficou cega, rapaziada Por quê? Por causa da luz Você pegou bicho, velho Até eu não tô cego Bom, rapaziada Agora que a gente já viu a formiga, mano Eu vou ver a próxima coisa Que eu quero ver Que eu acho que vai ser muito nojento É a esponja de lavar a luz Tá ligado? Tá usada Já pensou que tem sujeirinha Eu quero ver como que vai ser Manda pra cá pro pai E vamos ver a esponja, rapaziada Caralho Vitor, a esponja é legal Rapaziada, a esponja é muito louca, mano Parece que ela tem Um monte de Coisinha de abelha, tá ligado? Aquelas calzinhas de abelha Até agora eu não achei nada de nojento Tá, deixa eu ir pro outro lado Rapaziada, aqui não tem nada de mais Eu achei que ia ter alguns restos de comida Aqui e tal, algumas coisas Mas, pelo visto, não tem nada É, rapaziada A esponja também não tem nada de mais, mano Eu tenho uma outra formiga Que eu achei aqui em casa Que ela tá presa em umas teias de aranha, velho E eu quero ver como é que é Vou pegar pra vocês e eu já volto, mano Pera aí É mosquitão, formiga Se liga só, rapaziada A formiga tá bem aqui Eu não sei se é uma formiga ou se é um mosquito Mas ela tá bem aqui na pinça Não sei se vocês conseguem ver de perto aí Porque é bem pequenininha E eu vou colocar aqui embaixo pra conseguir mostrar pra vocês Tá ligado? Coloquei aqui Agora deixa eu dar uma aproximada Olha só, rapaziada As teias de aranha nela As perninhas dela, velho Tô vendo um cadáver aqui Mano do céu Olha isso, Victor, entendeu? Cheio de teias de aranha, velho Que dó Deixa eu ver ela sem Olha o tamanho Fiz o que? A formiga Olha isso, velho Deixa eu ver a cara dela A cara dela é daqui, ó Olha, rapaziada Como que fica tudo enrolado Tudo embrunhado Na teia de aranha, né? Cacete, mano Mano, eu queria ver uma barata A barata pelo microscópio Mas a barata é muito nojenta, velho Sério A barata vai ser horrível de ver, tá ligado? É, rapaziada Essa formiga aqui enrolada no bagulho Não dá pra ver muita coisa legal, não Eu queria pegar alguma coisa Tipo, tá ligado? Uma fruta com... Qual que dava pra ver Alguns bichinhos mexendo assim, tá ligado? Mas eu não sei se eu vou ter alguma coisa assim Aqui em casa, mano Eu queria ver pra ver Pra saber como que é, tá ligado? Mas eu acho que eu não vou conseguir achar Tem uma barata ali na minha casa Tá ligado? Ali embaixo Só que eu tô com nojo de pegar E colocar aqui pra mostrar pra vocês Porque é uma barata, né? Barata vem no esgoto, mano É um bagulho muito nojento Tá ligado, rapaziada? Mas é isso, então Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Certo, mano? Deixa bastante like pra fortalecer Se inscreve aí no canal Se vocês curtiram, certo? Me segue no meu Instagram EricsipYT Tá no primeiro link da descrição aí embaixo Segue o Victor lá Então é isso, mano Se você tiver curiosidade de comprar um microscópio Compra, tá ligado, mano? Que é bem da hora de ver as coisas de pertinho assim E é muito baratinho, mano Como eu falei no outro vídeo Chegou muito rápido também esse microscópio E é isso, rapaziada Até o próximo vídeo, mano Beijo no coração de vocês Valeu Falou E fui, rapaziada E foi, 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 rapaziada